Então, você já foi para a liberdade? O que é que você foi te fazer lá? Comenta aqui. Também não esquece de comentar qual é o estado onde você mora, qual é a região onde você mora. Salve, Cleitons! Então, como é que vocês estão? Se você ainda não é um Cleiton, se inscreva já no canal, torne-se um Cleiton. Cleitons são pessoas que estão assistindo aqui nesse canal, pessoas que deixam like, pessoas que sempre deixam comentários. E agora, muito obrigado aos membros, muito obrigado a todos que estão a se inscrever aqui no canal, vocês são top! Então, no vídeo de hoje, nós vamos reagir, comentar o vídeo do moçambicano que foi para São Paulo, na famosa liberdade. Então, sem mais que, 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 bora para o vídeo? 3, 2, 1 e play! E aí, pessoal? Aqui no Museu da Língua Portuguesa. Muitos aí sugeriram que eu conhecesse o Museu da Língua Portuguesa. Uau! E é um lugar muito legal, tá aqui logo na Estação da Luz, na Estação da Luz, na Estação da Luz. É uma coisa muito gigante. E tem uma arquitetura muito linda, vocês precisam conhecer isso. Colante transparente, circulante polarizado, diversas cores vibrantes. Uau! Feito para os dias mais ensolarados. No lugar de uma, tem seis lentes... Uau, tem patrocínio! Tem pressão no nariz... Caraca, boa! Escrito no primeiro link da descrição para garantir o seu. O amor é o fogo, o que arde, não sei se vê. Muito famoso, acho que no mundo inteiro. Para todos que falam português, devem conhecer essa poesia. Tem várias poesias. Tem várias poesias. Eu sei aí, vão roubar algumas poesias para declarar para as minas. E elas vão achar que são minhas. Como conseguiram colocar isso tudo aí? Olha, isso aí, meu amigo, parece bastante interessante. Eu tiro o coco, quebro o coco, rapo o coco. Eu como o coco, eu não deixo o coco sobrar. Eu tiro o coco, quebro o coco, rapo o coco. Já estou dentro desse coco. E deixo o coco vazio. E deixo o coco sobrar. Já estou gostando do Museu da Língua Portuguesa. Que legal ter um museu assim. Machado de Assis. E o Machado de Assis é um grande escritor brasileiro, não é? O Machado de Assis é de que cidades? Gostei da cultura do Museu da Língua Portuguesa, tanto como a arquitetura da Estação da Luz. São bastante lindas. É uma coisa impressionante. Uau! Eu tenho um professor mesmo parecendo o Corne. Agora vendo o mesmo bem. Ele tem cara mesmo de professor. Eu já vi uma série dela. Aqui tem todas as línguas que dizem todos os países que falam de língua portuguesa. Eu esqueci. Tem Timor-Leste. São também presos. Portugal. Portugal. Moçambique. Moçambique. Guiné-Bissau. Mostra Angola também. Não tem Angola aí? Tem Guiné-Bissau. Cabo Verde. Brasil. Também tem Cabo Verde. Oh, está aí Angola. Ah, Angola. Angola só dá para mostrar a guerra. Meu, que museu. Tem a guerra civil. A guerra civil. Caralho. Tipo assim, ou se entrasse aí, tanto vê aquelas telas e tal. Eu entrei em Piripaque. A língua portuguesa. No mundo. No mundo. Moçambique e Angola. Brasil. Cabo Verde. Cabo Verde. São também presos. Número de falantes de língua portuguesa. 15 mil. 15 milhões. 20 séculos antes da chegada dos portugueses, povo urbano, imigrante, norte do oeste da África, viviam no território onde hoje se localiza Moçambique. Olha aqui, Maputo, a capital de Moçambique. Cara, Moçambique tem uma casa bem bonita. Como isso é Moçambique? Não me parece? É comum que a língua matéria da mãe e do pai sejam diferentes entre si. Isso é a luta da sua independência. A independência pela violência. Ah, Cabo Verde teve primeiro a independência do que a Angola. Índios e quilombolas. Falar índio não é errado. O tipo certo não é indígena? Meu, eu não entendo o que eles falam. Muitos fatos, muitos fatos sobre a língua portuguesa. Azeite, queijo. Acabei de sair do Museu da Língua Portuguesa, que está junto à Estação da Luz, que é bastante linda também. Com aquela arquitetura que eu sempre quis ver. Uau! Aqui tem museu, mas o museu não é assim tão grande. A Luz é um lugar bastante bonito também. Esse jardim é bem lindo. Com o ar bem puro, logo no meio da cidade. Então é algo muito incrível. E parece que aí está a Pinacoteca, como alguns inscritos disseram. Então eu vou dar umas voltinhas aqui e depois vamos para a Liberdade, que é um lugar também que eu planejei para conhecer ainda hoje. Seria da hora se ele colocasse uma música do fundo aí. Aqui no Brasil tem bastante jardins, parques. Mas isso é um parque, não é um jardim. Bastante legal, porque, por exemplo, na minha cidade tem muitas pracinhas. Tem muitas pracinhas, mas nenhuma do tamanho de algum jardim, assim, ou parque brasileiro, porque é realmente muito gigante. E parece que, acho que a maior parte do Brasil antigamente era a Mata Atlântica, porque as árvores aqui são muito, assim, só de floresta densa mesmo. Então dá essa impressão. Cara, tipo, é muito diferente quando um vlog está sendo feito por uma pessoa só assim e quando está sendo feito por um profissão. Estou aqui na Estação da Luz. Ah, aí nessa Estação onde estava o Joselino. Dessa vez eu vou pegar o metrô para a Liberdade, para a Liberdade, ou Liberdade, Japão, sei lá. Então, vou sair daqui a pouco. Meu, vocês precisam ver a Estação da Luz é bastante gigante. Muito, 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 mas muito grande essa Estação. Sério, é uma coisa impressionante. Vocês, alguma vez, já foram para esta Estação? Vocês conhecem esta Estação? Sei lá, eu não... Eu penso que talvez eu não tenha escrito que já foi para esta Estação. Ih, uau, tem aplicativo. Ontem foi pelo bilhete que eu comprei. Hoje foi pelo aplicativo, que é bastante simples também. É só aproximar o QR Code na maquininha que lê o QR Code. E é muito fácil. E parece que as pessoas aqui estão sempre correndo. Meu Deus. Mas, será que ele é um professor do Estado? Sei lá. Porque, sinceramente, mesmo, eu estou mesmo preocupado. Como é que estão os alunos dele agora? Gente, vou conversar uma coisa. É bem melhor andar de metrô do que de trema. Na minha opinião, e é bastante... Como, qual é a diferença entre metrô e trem? Eu achava que era a mesma coisa. Meu, é muito da hora, sério. Como aí, não vão me dizer que ele foi para a Liberdade sozinho? Não é? Meu, a Liberdade é muito... Porque, se eu não conhecesse algum país, eu não iria sozinho. É uma vila japonesa, mano. É muito lindo. E, principalmente, olha só esses... Esses efeitos aí. Efeitos, não. Essas luzes. Parecendo mesmo o Japão. A sensação de estar aqui. É de estar num lugar. É de estar no Japão. Estar no fora do Japão. É muito lindo. Ah, no Brasil, onde tem a maior comunidade japonesa do mundo? De vários adornos japoneses. Várias roupas japonesas também. O que deixa esse lugar ainda mais excelente para visitar. É para gostar muito da Liberdade. Onde tem que entrar em algum lugar aqui onde fazem comida japonesa para eu experimentar. Quero experimentar a comida japonesa pela primeira vez. Vamos ver no que é que vai dar. Calma. Eu duvido que ele não vai comer sushi. É um lugar gigante para caramba também. Tipo, eu acho que vou caminhar um bocado aqui. Só pela Liberdade. É um lugar muito grande também. Tem várias coisas aqui na Liberdade. Até farmácia de medicina chinesa. Tem também aqui. E os brasileiros chamam farmácia de drogaria, mano. Sério, eu estava procurando alguma farmácia. Em todo lugar estava escrito drogaria. Tem uma impressão. Os portugueses acho que vão concordar comigo. Os portugueses que estão assistindo esse vídeo vão concordar comigo que a definição de drogaria que nós temos no dicionário é de lojas que vendem várias coisas. Tipo, açúcar, doces, alimentos perecíveis, tudo. Tudo, mesmo. Tudo. É só pesquisar no dicionário português. Você vai encontrar aqui drogaria, mesmo isso. Estou aqui num restaurante japonês, aqui na Liberdade. E tem aqui um cardápio. Uau, o cardápio é online. Quer dizer, eu entendi o ateto. Só que é meio... É que não tem nada que eu conheça. Ah, come um sushi e acaba com esse mistério de uma vez. Então vamos escolher o que a gente conhece. Sushi. Você deverá um sushi. Ah, ah, ah. Toda gente que quer experimentar comida japonesa, vai pelo sushi. Não sei, é de 30. Então os preços são acessíveis. Se você deverá um sushi, a gente compra só para provar. Parece até tipo comida de anime, mano. Olha só aqui. Tense. Shio. 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 Ah, ramen. O ramen do Naruto. E acho que massa ou uma coisa assim. O bambu, bambu, nori, bambu. Ah, waffles. Ah, waffles. Já ouviu falar waffles. O meu medo é escolher algo que eu não vou gostar. Cervalinha. Acabei escolhendo qualquer prato. Porque era um restaurante japonês especializado em macarão. Quer dizer que qualquer prato que você escolhesse, ia aparecer lá macarão. Foi a primeira vez que eu usei esses hashish. Ah, os hashish. Não vão assim, né? Hashish. Acho que é assim. Os palitinhos japoneses. Eu não sou japonês, são palitinhos asiáticos. Porque acho que todos os asiáticos usam. Foi a primeira vez. E eu acho que me saí bem. Já. Eu acho que, tipo, pra quem nunca usou, eles colocam uma mola no meio, ou uma coisa assim. Se eu estiver falando, bom, acho que os hashish, pra quem já comeu, pra quem nunca comeu, é diferente. Então, talvez quando você pergunta pra alguém qual é o nome, a pessoa diz, Maria. E você percebe que é, a pessoa tem cara de Maria. É como eu senti a comida japonesa. Tipo, tem bem, assim, gosto de comida oriental. Então, é bastante gostosa. E algo que eu percebi também aqui na Liberdade é que tem muitos comércios e lugares pra comer. Tipo, a maior parte dos comércios que são aqui são lugares pra comer. São mercadinhos. São lugares que vendem, assim, adornos, né? Objetos de adornos, principalmente do Japão. E deixa esse lugar muito bonito. Principalmente essas luzes aí. Sério, acho que é isso que deixa a Liberdade ainda mais bonita, mano. É sério. E daqui, acho que vou pegar o metrô pra... Pra Mogi das Cruzes. E parece que as pessoas aqui começam a arrumar as coisas, né? Por exemplo, tinha uma feirinha aqui perto. Não, arrumaram muito cedo. Uma rua que estavam vendendo aí algumas... Alguns vegetais, algumas frutas. Então, parece que estão a arrumar. Parece que é algo bastante normal isso de arrumar um pouco cedo. Percebi também isso no Brás. Percebi isso também na feira que eu fui lá em Mogi das Cruzes. Calma, ele tá se movimentando sozinho pela cidade. Tirando isso, é um lugar bastante legal. Muito bom assim pra passear. Então, se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o like. Não esqueçam de comentar também o que vocês acharam do vídeo. E também, acima de tudo, não esqueçam de me recomendar mais outros vídeos pra eu reagir. E se você ainda não é um Cleiton, não esqueça de se tornar um Cleiton. E já agora, muito obrigado mesmo, muito obrigado mesmo aos membros do canal. Vocês que apoiam o canal diretamente. E pra os que deixam o like, pra os que se inscreveram no canal. Pra os que deram chance nesse canal. Muito, mas muito obrigado vocês. São top, você tá aqui no meu coração. Muito obrigado aos comentários que você tem deixado nos vídeos. Isso tem me motivado o mundo, tem me deixado muito feliz. E já agora, um abraço especial para o Álvaro Tavares. Pra maratonar o canal inteiro. O que é bom, mas também me deixa um pouco desconfortável. Eu vou privar os vídeos antigos e é isso. E vai acabar a maratona pra ele. Mentira, tô a brincar. Chave, valeu aí. Até o próximo vídeo. Deus vos abençoe.